Vamos lá, amigos, estão prontos, crianças? Vamos lá, né? Oxi, gente, veio furo, que isso? Oxi. Calma, velho. Eu sei que é um lugar apertado, calma, mas fica tranquilo, vai dar tudo certo. Só que ela ficou furiosa aí do lado. Desnecessário. É que ela viu uma outra manga. Só que essa tava madura. Vixi, olha lá as ervas da boa aqui. Essa da boa, dá uma tragada nesse escranho aqui, velho. Vixi. Tá desgraça, fui pro outro mundo e voltei, velho. Tá caralho. É lagarto nessa porra. É tudo velho é lagarto nessa porra. Dá pra abrir isso aqui? Se não der, vai abrir agora, pau. Ih, não dá não. Poxa, mas eu tenho negócio pra abrir a gás, amor. Ah, é porque eu não equipei, né? O gênio, mas tá vinculado, peraí. Não precisa usar não, eu tenho aqui. Tá. Oxi, mas que caralho, vai ter que botar aqui, ó. Conjurar o rombar é uma carga. Ah, tá. Esquece, esquece o que eu falei. Conjurar o rombar. Não aparece o rombar pra mim. Nem não usaria. O gênio, né? O gênio, né? Boa, boa, boa. Arrombar. É, fala que tem uma carga, mas tem 10 usos? Tá certo isso? Nunca saberemos. Aqui é o único caminho? Ah, um tem caminho pra cá. E tem uns bichos ali. Calma aí, vamos limpar a sala aqui atrás antes. O que que tem lá em cima que a Lu tava mexendo? Dá pra subir ali? Não. Aqui dá. Eu não consigo subir ali, não. Alguém consegue? A Lu tava lá. Eu também não consigo. Carco. Tá, aqui tem mais um portão. Uma porteira. Deixa eu ver se tá trancado. Uma carga por dia? Acho que esse aqui não vou conseguir abrir, não. Ui, isso aqui é um... Tá aberto. Isso aqui não é um portal? Não, não é nada. Não dá pra ir ali. Tá aberto. Olha, eu não sei vocês, mas essas caveiras saindo um monte de coisa é complicado, hein. Talvez eu esteja com um pouco de medo. Vamos pra cá onde a gente descancou a parada aqui, não. É, pode ser side aí, né. Aqui é muito caro de que vai ter um monte de armadilha. Deixa eu chamar o ursinho blau blau. Que hoje ele não fez nada ainda. Onde você viu o bicho aqui, velho? Não, eu falei que tinha umas caveiras aqui, ó. Ah, tá em choque. Tô. Esses guerreiros aí usando magia massa demais. Eu tô nem clicando, deixa eles brincando. Eu também não, deixa eles brincando com as faisquinhas deles, né. Veio. Voltar pra porta. Um belo pedaço de nada nessa porta gancada. Sala do tesouro. Caralho, já? Só faço essa função uma vez por dia. Sala do tesouro. Cadê o tesouro? Olha, eu não sei vocês, mas eu não vou entrar antes. Vai na frente. Ih, tem puzzles. Outra porta gancada. Tem um olho aqui, ó. Eu tô vendo esse olho. É na moto? A gente tá na tumba do Pegasus. Oi. Raminho por aqui. Tá, eu vou destrancar esse negócio aqui. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Tá, eu ouvi barulho aqui, hein. Onde a gente tá, Matheus? Volta, 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 volta. Ouvir barulho. Faz estrancar, vai lá. Tem bicho ali pro outro lado, certeza. Urso, para de rugir aí, velho. A gente tá no mó stealth aqui, né? Fogueira. Fogueira. Boss à frente. Ou boss atrás. E aí? Aí machuca. Ué? Ação. Pergaminho de emaranhar. Tá, conseguimos nada aqui. Ainda. Nada pra esse lado, vamos. Acho que a gente tem que ir pra aquele lado principal lá. Quer dizer, pra esse daqui, ó. Vamos olhar esse caminho daqui. É, vamos pro outro lado. O lado já é grande até agora, pra não ter nada. Pois então, cara. Ah, eu vou até ali na frente sem andar. Assim, me cautelar. Foda-se. Maravilha. Tá, tem uma porta sinistra aqui. É, tem uma pedra ali. Tem uma parada pra acender aqui atrás. Cadê as tochas humanas aí? Vai empurrar esse negócio aqui. Vai lá, força 6. É 8, pô. Mas e essa porta aqui? Não tá assim, a gente sabe se tá desgancado. Réoni. Cara. Vamos tentar abrir, então. Né. Vai tentar abrir aqui, ele vai tentar abrir. Ih, tá aberto, cara? Velha prisão. Acho que dá pra ir por aqui, ó. Aqui é caminho também. Juta a pedra aí, Maggie. Tá, eu vou pelo outro lado, porque tem mais gente. Me deixaram sozinho aqui, eu vou por aqui. Agora dá pra subir aqui, ó. Fica parado aí, que eu acho que... Bom, ele tá andando. Porque aqui a gente pega um high ground, qualquer coisa. Eu também acho que aqui é feito pra pegar um high ground. Ih, tem um bagulho aqui, ó. De armas. É. Achei um troll, senhores. Troll? Troll é bom. Troll é bom porque dá pra fazer negócio com ele. Dá pra fazer um escudo ou uma armadura de regeneração. Sem ver a luz aqui. Ó, tem negoladores ali, ó. Eles não querem nem... Goblin. Não querem nem... Goblin decolador aqui, ó. Então a gente consegue pegar isso por aqui. Sim. Não querem nem ajudar aqui no troll? Ah, vem pra cá, amigo. O que você tá fazendo aí, velho? Joga Warhammer, cara. Pega o terreno melhor pra lutar, velho. Sun Tzu. O melhor terreno, onde o meu personagem tá? Ele tá na parte de baixo, na verdade. Tem dois chamazinhos ali, hein. Eu posso tentar pegar os dois num raio. Espera o Matheus chegar perto, que aí dá surprise nos dois. Tá aqui, eu já pego eles, eu acho, hein. A magia tá fazendo pelo menos que eu pego eles. Estou me aproximando. Me pega? Ou tem que sair daqui? Pega a lua. Sai daí, lua. Ih, eles se moveram. Pera aí. Eles me escutaram. Fica atrás de mim aqui, velho. Pera aí, que eles precisam se mover agora. Bom, será que a magia é ativa com o Matheus, acender a rocha? Ih, tem muito linda. Helring. Magia, olha com maior dano pra mim. Calma, que aqueles dali estão patrulhando. Tem dois que patrulham muito pra trás. O Shaman tá atrás da escada. Eu acho que ele vai subir aqui mesmo. Acho que ele vai subir aqui também. Tá vindo aí. Sai, 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 sai. Posso? Vai lá, vai lá, vai lá. Não deu. Hoje não. Não tava dando o raiozinho. Vou salvar aqui antes da nossa tentativa. Ô, manga verde, sai da linha de tiro. Os dois vão voltar ali, velho. Por gentileza. Muito obrigado, senhora. Os dois vão voltar ali, os patrulheiros. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Vai parar, vai parar, vai parar, vai parar. É agora, é agora. É agora, é agora. É agora, é agora. É pra acertar os dois. Lixo. É, não pegou o Shaman. Tá, eu mostrei que ia acertar os dois. Tá bom. Tá aqui um puta de um raio no cara. Tá todo mundo invisível indo pra eles. Tá surpresa, tá ótimo. Ah, nada a ver, irmão. Nada a ver. Acima deles, man. O que foi isso? Seu barulho já ouviu interagindo com o Grade. E eu também ouviu. Acho que foi a man andando. Ah, cara, eu tô muito bravo que não pegou o Shaman. Ah, eu também tô bravo. Puta sorte, seu inútil. Puxa. Nossa, eu tô... Fala, Levinha. Fala, Levinha. Travém que o Shaman não é tão bom assim. O que vai tirar amanhã, Levinha? Assim, eu vou mandar uma conjectura aqui. Analise comigo. Você acha que o Troll sobe aqui? Eu acho que sobe nesse negócio aqui, ó. Tem uma... Uma escada pra ele, inclusive. Ah, de fato, de fato. Deixa eu ver o que posso fazer aqui. Amanhã lá eles atualizam, é verdade, hein. Amanhã vocês podem dar um save. Amanhã sai a dança nova. Quem vai ser o rico de comprar pra gente jogar? O Levick paga em pesos. Gente, quem que vocês preferem que atrapalha? Troll ou os dois que foram pra direita? Esses dois daqui eu mato, hein. Eu mato eu acho que no meu... No meu... Estilhaçar. Esses dois eu não tenho visão. Eu tô... Eu vou jogar spin lá na frente. Se você colocar... O Troll teria que passar por aqui. Então se você colocar um spin nessa área daqui... Então aqui vai ser. Não desçam pela escada. E a gente, enquanto isso, ficou aqui de cima atirando flechas. Esperando que o inimigo aproximar. Deixa eu deixar um bichinho no core bonitinho aqui, quietinho. Olá, Troll. Cara, essa Magia Stilhaçar tem um range muito curto, velho. Usa ela como longa. Mas eu posso andar? Morram. Não morreu. Hoje não. Hoje não, Ezo. Deixa eu voltar aqui pra não levar dano à toa. Ah, não. Nem levei dano. Nem... Nem... Apareci. O único que sabe onde tá é eu e o Zang. E meu urso. Tá vendo que tá esperando o troco pra dar uma 100 crit em cima deles. Tá vendo? Uhum. Boa. Pensamento crítico. Conquista alcançada. Acumule 50 acertos críticos em uma só campanha. Por que você tá com a desvantagem dele? Escuro? Escuro. Tem a distância também, não é 100%. É aberto. Então vem pra cá. Vai ser muito massa se o Troll chegar aqui e puxar os dois lá pra baixo. Eu já tô com o machado pra isso. Vai enxotar o Troll. Pronto. Agora a venda escura. Justo. Magia boa pra caramba. É, a nossa esposa se enxerga, mas enfim. É o que dá pra fazer aqui não é concentração. Não é? Tá preso na página? Olá, 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 olá. Ah, chegou o primeiro. Meio no spot que eu falei que ele ia ser um ruim. Nossa, o do outro ali tá muito longe o primeiro. E arqueiro, hein? Uhum. E aí, Troll. Ih, rapaz. Pensei que ele ia escalar ali. Eu acho que ele vai. Ele tá ali. Eu acho que ele escava. Provavel. Vou me posicionar ali. Posso prender o pé dele. Faço eu e a Mag posicionando os dois tiles que ele tem que sumir e a gente trava ele lá embaixo. Tinha que ele é quatro quadrados. Vai pensar, vai travar. Vou tentar prender ele lá embaixo pra gente brigar com os goblins. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. se acertar. Ou você pode gastar cinco pontos de vida pra recuperar um ponto de feitiçaria. Legal. Criar pontos de feitiçaria. Criar espaço de magia. Gaste pontos de feitiçaria pra criar um espaço de magia. Isso é legal, hein? Se você tivesse usado desde o início pra pegar espaço. Antes do riscar. Pô puta. Imbrulento. Isso aí nem é noelha de segurar o bicho lá embaixo. Era, mas deixa o barbo. Pulou e meteu ele a porrada. Daí ele pula e já cai ali e fica parado no chão, né? Então já que é assim... Ou vai dar pra fazer um negócio bem legal com o coração do Cipcroll. Isso, cara. O bicho nem morreu. Eu tô querendo arrancar o coração dele. Sim. Isso não é tão bom assim, troll. Ah, agora o cara também. Se eu pular aí eu acho que eu morro de queda. Soquinho, soquinho. Ah, filha da porra, velho. Isso aqui é a la... Eu me estou uma porrada no sangue. Eu tô. E o cara subindo aí? Deixa eu pôr real, hein? Um... Um... Nossa... Hum... Infelizmente o meu ursinho blau blau não alcança ainda. É o ursinho pink mau? Blau blau. Vem lixo Errou Ficou bonitinho esse troll Caralho, ele deu um golpe de zanguife Pilão Ah não, essa é a música do cara Pô, acho que o troll é um pouquinho Degeneração Justo Normal de troll E não matou Agora vai 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 O KS Você vai morrer como o resto Porra ele desintegrou Então né velho Eu acho que seria mais legal esse jogo se ele deixasse o cadáver e você luteasse o cadáver Sacolinha Ainda mais imersão Não consigo imaginar o bicho Estou morrendo, hora de virar sacola Hora de virar sacola é foda Fica frio aí Me entendo que poderia lutar Achei que você sabia lutar. Meu urso, respeita, por favor. E eu que falei pra ele ainda. Esse que é o pior. Ele vai dar KS, quer ver. KS em quem? Eu. Outra vitória! KS eu usei um monte de coisa no cara e não posso matar agora, pronto. Onde esse mundo vai parar, amigos? Onde? A Romana não cai, esse teria te pegado. Teria pegado você, não era sabedoria, depois? Então. Que força! A mulher passou por mim, eu falei quanta força. Dei uma cantada ali, pelo jeito. Tá de medo. Isso evita que você perca a tua fúria, Alô? Tipo, é como se fosse causar dano? Essa é a forma! A teoria deve ser. Eu também acho que sim. Porra, mil de XP? Combate easy. Barbaridade, Tchê! Não tomei nenhum de dano nesse combate. Uma cimitarra. Tá, tem um negócio aqui. Agora fica a pergunta aí, né? Se o troll tava aqui atrás pra comer os goblins? Ih, rapaz, abriu uma parede aqui. Tá crancada essa porta aqui, ó. O que que tem aí dentro? Eu não consigo arrombar. Morela por dentro. Não é? Parece que não tem nada aí dentro. Sim? É, não é pra você abrir a porta. Não tá até com a casa. Tem um caminho aqui pra cima também, que eu acho que é outra parede, ó. Que abre. Mas vamos nessa aqui que abre primeiro. Aqui, ó. Uma parede que abre. É. Gostaria de lembrar os senhores que eu tô sem imagina de nível 3, tá? Tá. Tudo que a gente precisa é só boa vontade. Bom, eu tô com boa vontade. O que a gente precisa é que vocês... É, em tudo que a gente precisa... É que vocês são de vida a dama. Tem uma placa no chão aqui. Ah, são as plaquinhas que tem que ir pisando, provavelmente, pra liberar aquele olho lá. Aham. Miserável é um gênero. Ah, tá, achei que tinha apagado. Deu uma piscadela ali. Deixa eu... Oito de força. Aí. Deveria falhar. Isso deveria ter chance de falha e você ainda tomar dano. Matou com o ombro. Não deu mal cheio. Nem sei quantas rações que a gente tá. Quantas rações que a gente tá? Quatro... Infinitas. Ah, tem bastante. Como é que falou de descansar aqui. Eu tô bem aqui pra descansar de magia, até. Eu tô sem magia nível 3, que é a minha mais forte. Obviamente, né? Que é nível 3. Cara, é um corredor muito longo, hein? Tem uma forma de terror, mas que porra é essa? Pois então. E eu... Enquanto isso, uma menina na socha passando, hein? É... Que que é aquilo ali, ó? Que que é? Tá, tem uma caixinha ali... Tá, vamos voltar aí pro outro caminho, lá. Onde tava os goblin. Parece ser um deus ali, alguma coisa. Tem que se pular aí, esquece. Tem como voltar sim. Como que eu vou voltar aí, amigo? Não chega aqui, não, velho. Derruma isso daqui, ele chega. Não chega, velho. Ou o real ainda vai voar um por um e a gente some voando. Eu tô sem magia nível 3. E já que esse corredor daqui a gente já iluminou ele inteiro, já. Oh, não. A gente... Onde que você viu o negócio pra descansar aqui, Maggie? Ou você tá falando de descanso rápido? Tinha lá pra trás. Eu também não lembro ter visto, não. Lá pra trás tinha vários, mas aqui só vai ter rápido. Boa. Ih, tem coisa aqui, hein? Ó, tem um... Tem uma armadura. Boa. Ih, pulamos um. Ih, apagou. Não. Acho que não tem problema, não. Não necessariamente é sequencial, realmente. Massa preparada. Dá pra vender. Dá pra mag, qualquer coisa, isso. Bolsa da Hermione nela. Ué, vou dar a face trial pro lugar de descansar lá atrás. Tá. Eu acho que se eu cair naquele buraco lá, eu não subo nunca mais na minha vida. É só dar uma de ads, eu acho que tô... Faço o Mi. Bate o pezinho, põe aqui. Tá quase level set. O bom do guerreiro é isso A gente não pegou o coração de troll? Não sei, não gostei do troll Não sei, pode estar no meu inventário Agora voltando para onde a gente estava Qual caminho que a gente não fez ainda Aqui vai, ah tá No mausoléu a gente não foi para a esquerda ali atrás Senta aí A gente foi para a esquerda do mausoléu ali Antes de se jogar no templo lá atrás Boa Pra cá Nossa, muito cara que ia ter uma armadilha bem aqui Podia ter Se tiver a gente nem vai saber o que tem Porque a gente não detecta Sim Abitações Tem bicho ali? Tem uns besouro Vamos em posição de combate Deve ter um bicho aqui em cima também Quem é co-star? Eu starto no arco se quiser Mas só tem um besouro? Não é possível Que é o starto Já estou mirado Não, você vai para o melee Então, eu inicio no arco Que não conta a ação Colo no menino Ou os machadados Melhor eu ou você começar Esse lugar está fazendo isso Então, o starto É, achamos outro bicho Peregrino é forte Start, start Derrubou o bagulho Chama atenção Me viu Se reúne O dinistete Mas eu estava tentando castar magia E até eu cancelar a magia Que se você clicar com o direito Ele não cancela Vocês querem que o combate tenha graça Ou vocês querem brincar no combate Não sei o que sabe Eu estou portando para vocês Ué Jogando espinho? É, porque vai estragar tudo Bom, os caras vão morrer Da chegar aqui É isso aí É isso aí É, é verdade É isso aí Então, pra si Give the hell Eu gosto que a gente só tem um cara Que foi revelado Que vai ser combado Focado Eu culpo até em vocês Tô nem pronto E aí, Matheus Mas antes de mostrar Que eu Ah não Você roubou bem Boa Peregrina é forte Ah, meu nariz tá coçando Saune Zang, imagine Uma pena Passando bem na ponta Do seu nariz Entrando as pontinhas Do seu nariz Hadouk Ih Deu ruim Peregrina nem abalou Não 17 C A Chegou Que que ele usou Um tensão Não, eu usei Ah tá Ele não pode teleportar Enquanto ele estiver preso Ainda bem Mas esse vold Só que o peregrina Infelizmente passou Ainda perdeu Ainda perdeu A concentração O pior é que o Bárbaro realmente é um personagem que apresenta a Mag, sempre em Fúria, com raiva de todos e tudo e todos. E no D&D quando o Bárbaro tá em Fúria não consegue falar também. Essa foi boa. Não, mas não tá aí mesmo? Ah, ele fica feral, né? Aí tem o Talain que depois pega a Fúria mais controlada? Uhum. Então tá dentro da classe. Essa ponta é a Fúria. Quem diria, amigos? Besouros. Depois de usar duas chaves do escaravelho, encontramos Besouros. Esperar escaravelhos. O peregrino ainda tá com 30 anos de vida. O bagulho é acertar essa viga de sustentação aqui e derrubar em cima dele, né? Sim. Não, eu... Eu pensei alguma coisa parecida. Eu faria isso, eu derrubaria e... Derrubaria e a gente daria uma barreira. Mataria o bicho e a gente daria os outros, né? A gente só ia ter uma marcha. Hmm... Deixa eu ver... Será que são os protagonais mais fáceis? Ó que loucura! Esse bicho dá menos 3 em teste de habilidade de carisma. Por que será? Ele tacou feromone em mim, velho. Tô fedendo, velho. Faz sentido. Nunca descobriremos... Não entendi. Ah, não. Real, se a criatura não pode usar invisibilidade, os atacantes têm vantagem. Real, eu sou só um. Uhum. Só ia pegar uma alinhada disso. Deixa a Meg realçada. Meg, deixa meus lobos dormirem, velho. Deixa os lobos nanar um pouco. Na vida de vocês fica muito fácil. Oh, esse peregrino é... É estranho. Me... Me... Seria um peregrino. Um besouro. Mas aí não seria um besouro? Não. Ele é um peregrino. O único jeito do Guido é ser útil. Nossa, olha o que eu tenho que ouvir. Eu vou curar mesmo. Tava fudido na minha mão agora. Tem que ouvir isso ainda. Na verdade, você leu porque ela ia atacar ela. Eu ouvi, eu ouvi. Tem que ler, de fato. Claramente não teria coragem de falar isso no microfone. Você tem eles agora! Nossa, seria muito épico se ela falasse agora, cara. Não fala, velho. Não tem coragem. Palavras vazias. Mas... Nossa, derrubei o meu celular. Não. Só com o crone. É open attack no... 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 no tal do bárbaro. Que sorte aumenta! E ainda mais com o imprudente, ó. Tá nem aí, ó. Qual que tá realçada? É. Acho que é isso que ela tá atacando, né? Ah, é o que tá atrás dela. Ah, é o que tá brilhandinho ali, com umas fadinhas. Eu não vou me perder na próxima vez. Tem umas fadinhas? É verdade. Tá atacando agora. Ah! E aí? 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 O bicho ficou com 2 de vida Moço, ela ta dando uma sorte Dá uma sorte também Matheus Então Boa Vazia Vazia O cara vira um rosto do nada Vazia Maniga Mano deveria dar penalidade, ta cercado igual a mag ta Mas ta dando, você ta com vantagem Imprudente já faz isso Viva o paré aqui pra bloquear sua chance de cura Eu não vou curar Boa Nas fogo das fases é concentração Enfim Sério? Aparentemente Tudo é concentração desse bicho ai, nada a ver Não ta com alguém em área Pegando esses Tudo Se eu tivesse mais Eu ia sem pena Mas que legal, o pixel do emaranhar que ta encostado na parede ali Pega todo mundo Se eu subir um pixel A gente só pega lá em cima Ficou um pouco dificil minha vida aqui Segura Força na mão Com o layer Que caramba Por causa de pixel né Eu acho foda Ahn 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 Sim Pode ter ficado um pouco escuro aqui agora Ficou um bocadinho né E todos ficamos surdos agora Porque eu joguei 3 relâmpagas aqui dentro Um Ahn 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 Acabou de deixar o que sobrou surdo. É... É muita... A gente deixa todo mundo surdo, né? Menos os bichos. Sim. Nossa, essa magia deixa tudo escuro mesmo, né, velho? Você não... Por que você está atacando com vantagem? Acho que tem a ver com o vínculo que eu tive que estar perto. Hum, pode ser. A magia falou que não precisa estar perto, então... É só o vínculo. Que boa. Só o necessário. Não! Morra! 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 Ah, faz sentido também esse negócio de bando. Falando que eu, de urso, não tenho isso. Ah, que bonitinho. Ele veio do lado da binguinha dele. Vai levar a tomar uma... O Zang. Alguém já falou que você está fedido? Já. Então tá bom. Na verdade, essa aqui é a minha aura super poderosa de doido. Ainda bem que a noz... Que a noz ela não passa cheia. Não matei, velho. 3 e 7. Ai, sacanagem. Não se preocupe que o bala bala vai finalizar. Eu confio. Eu não. Mas vamos embora. Confio, pô. Não! 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 Mais forte! Mais forte! Nossa! Toma ali! Victory! E aí Tem Dois ursinhos Pra cima Manual de criação lança da perdição Balesca pesada da precisão E armadura reforçada Da sobrevivência Acho que a gente tem algum desenho Ó, balestra pesada a gente já leu Lança a gente pode fazer E armadura reforçada Preparada Pegra da vida precisa Tinha um baú aqui em cima Tinha um baú aqui em cima Min não saber abrir baú Min urso Socorro Tô indo Socorro é bom Hahahaha É, meu espírito animal que tem a hora de fedor dele Eu tenho a minha Boa É, aparentemente eu também não sei É, aparentemente eu também não sei É, aparentemente eu também não sei Abra, abre imediatamente Deixar aí Você não tem o teu colarzinho? Min urso Min não saber o que é colar Vou fazer usar uma magia Que raiva Que raiva, cara Porra, eu guardando essa magia, cara Aê, sacanagem Aê, adeus ae Maldito Pergando proteção Lágrima de Tirmar A gente consegue fazer item com isso E Safira Passa tudo pra Meg Que ela carrega E aí, pra cá Pra cá ou pra cá Eu já tô sem magia já Ou pra cá Pra outro corredor sinistro Tá, calma que tem um negócio aqui Tem um monte de status brilhando, se tu consegue interagir com elas, eu não consigo Dá pra interagir, selecione uma divindade O que que apareceu? Selecione uma divindade Putz, olha lá a vida Tem um monte de coisa Tem um monte de coisa Exato Tem um monte de coisa Tá, salvo, qualquer coisa Tá aparecendo um nome de que Eu voto na maior Não Não Tem um guerreiro lá atrás Deve ter alguma pista que a gente tem que achar Vem outra parada nem aqui pra tentar ler. Não tem que pensar o que isso significa exatamente. Cara, eu volto por esse... Ó, o nome desse cara daí é Einar, deus da bravura e da lealdade. O status está segurando uma daga manacalense. Quem? Ó, coloca o mouse em cima só que ele vai aparecer ali, ó. Eu não consigo. Faço uma breve oração pra Pacri. Deusa da lei e do conhecimento. A status está tomando um arco curto tiramiriano. Faço uma breve oração pra Miraik. Deusa da vida e da morte. A status está segurando uma massa tir mariana. É a terceira aqui? É. Faço uma breve oração pra Mizai. Deusa da sorte e da travessura. A status está segurando uma daga tir mariana. Essa daqui é essa da daga. Mizai. Eu quero essa aqui então, as outras. Faço uma oração a Orum. Arum, deus primordial da natureza. A status está segurando uma espada longa. Eu ganhei a votação porque eu tenho dois votos aqui na deus que escolhi. Eu voto que a gente está usando espada longa. Essa aqui é da vida, né? Eu aposso nada da vida. Essa daí é da vida da morte. Eu aposso nada da vida. Então eu posso encaragir? O que eu faço ali? Tá, vai lá. E aí? E aí? Ganhei uma massa magnífica. É isso? A gente ganhou uma arma? É difícil de pensar o que isso significa. Fica em outra aí. Não dá. Não, pode encarar de uma. Então eu acho que era isso. Ganhei uma arma. Uma massa magnífica. Sério mesmo, jogo? Eu não sei nem usar essa massa. Não dá dinheiro. Aqui vai dar onde a gente estava, eu acho. Felipe só mandou um aqui no chat. Bela merda. Exato. Falou pouco, mas falou bonito. Esse aqui é o save antes de você escolher o deus. Então pode escolher outra coisa. Vocês querem escolher outro deus? Aproveitar que a gente Tá roubando. Vai? Ou que você sentir mais à vontade? Como é que sugeri o último aqui? O do escudo. Hummm. Mara que ele dê um escudo, pelo menos. Ó, segurando uma adaga. Um tá segurando uma adaga. Eu acho que isso do machado. Ele vai dar só a arma. Ó, na espada grande seria uma boa pra mag. Espada longa. Tem alguns carregos de duas mãos aí? Adaga. Massa. É esse aqui que tá segurando a espada? Tenta isso aqui então. Espada longa. Tá, Marina. É esse primeiro aqui, né? Espada longa é magnífica. Espada longa é uma mão, eu acho. Mas é mágico isso aí. Mais dois, cara. É uma mão ou duas? Não sei. Mas se usar com uma mão só, ela dá mais dano. Quer meu escudo, Mega, se você for usar esse aí? Mas não é uma mão, é essa aí só? A espada longa pra mim é duas. Historicamente falando. Versátil? O que é versátil? A espada longa é duas mãos. Descanso rápido para encher a vida aí. É a mega que tá metade da vida. Tá. É hora em preparar a magia. Descanso rápido, não prepara nada. Ah, vocês querem fazer o descanso longo? Sim. Rapidamente. Entendi. Olha que bonitinho os dois ursinhos andando junto. Agora são dois de mim, que eu vou estar aí atrás. Glória. Boa, boa. Só queria que esbofassem a doida. O gruio já tá muito fraco, velho. É, só não fazer tudo e virar concentração que já vai ajudar muito minha vida. E a parada de você transformar e perder o turno. Também. Ao menos vou deixar atacar se tiver parado. Uhum. Deixa eu ver o que que eu posso criar aqui. Bocha minha, de rádio é pro local. Ó, amuleto das almas puras. Supostamente criado por Adalberto, o chá mastral prevê o portador resistência dando necrótico. Aumenta o valor, a ordem e causa desvantagem em tempestades de manipulação. Talvez em mais um descanso termine de fazer a armadura do Matheus. Armaduras e placas da solidez. Vocês querem que eu faça esse amuleto das almas puras? O que que ele faz? Dá resistência dando necrótico e aumenta o valor à ordem. O dano que aqueles caras dá é tudo necrótico. É, mas ele não vai ficar pronto nunca, né? Preciso de 11 testes pra ficar pronto. É só um descanso, é um teste por hora. Se eu passar, né? Quer que eu tente fazer? Confia, velho. É, entra. Tá. A gente descansa. Mandei fazer. Vê se a armadura de placa vai ficar pronto. Mandou fazer? Mandei. Opa, boa. A armadura ficou pronta. Deixa eu ver. Criação. Faltam duas. Tá aí, Matheus. Duas. A gente não tem nada do... Pera aí. Do machado da Mega a gente não tem? Não tem. Não tem machado de batalha preparado. É. Faltam duas. Não é o que você tava usando, Mega? Machado de batalha preparado? De mamão? Sim. Ela tá usando machado grande preparado. Mas você não tem um de mamão aí também? Ah, então esquece. Quero esperar duas horas pra tentar colocar esse negócio aqui. Eu acho que o descanso rápido não dá certo porque não vai passar suficiente. Quanta comida a gente tem? Ah, tem suficiente. Tem bastante. No meu inventário, a primeira linha inteira ainda. Eu não tem nada que eu consigo fazer de item por enquanto. Quem que... Pra quem que eu dou esse negócio? Uma armadura sem? Ah, eu já te mandei. Eu já te passo. Porra, é amuleto esse negócio aqui, hein? Pra quem que eu passo? Pra algum dos tanques aí. Matheus, tá usando amuleto? Pré-auto da vida. Pré-auto da vida. Pré-auto da vida. Ela tá usando... Pré-auto da vida. Pré-auto da vida. Pré-auto da vida. O que que faz esse pré-auto da vida? Imunidade é doença. Essa fita de campanha militar não faz nada, faz, Mega? Acho que eu vou dar para a Lu Se bem que você bate mais do que ela, né Tipo, você bate mais vezes Ah, vocês que escolham aí Vou passar para ela que está sem nada E aí vocês decidem Deixa para ela É, vocês decidem aí o que vocês fazem Vou mandar fazer mais uma poção Tem que vincular essa aí Ó, dá para fazer uma armadura De placa da solidez Mais uma? Está dando para fazer aqui Eu vou fazer o descanso para a Meg vincular o amuleto Dá para fazer mais uma Placa da solidez Eu não uso pesada Eu não uso pesada Beleza Eu posso fazer O que gasta? Só o óleo? Óleo dá para comprar Gasto o óleo E deve valer muito mais para vender depois Então já manda fazer Já que a gente não tem muita coisa para fazer agora, né Ó, eu tenho uma poção da velocidade O Matheus ficou com a do heroísmo Estou aí, Meg Dormir Deixa eu ver aqui O que a gente vai usar Alguém está sem poção de cura? Não, eu tenho uma Olha, essa textura é muito bem encaixada E ficou um amuso entre uma e outra Eu não posso dar fast trial para lá Porque a gente vai aparecer dentro da sala Dá para fazer para a prisão Tinha o troll Tensa Dome de escaravelha, hein Imagina se a gente tivesse entrado nela naquela hora que a gente já achou O level 2 Ainda bem, né Que o jogo Ele é um pouco sensato Falou, não, pessoal Segura, né Segura a emoção Aqui que ativou os bichos Foi derrubar a estátua lá? Não sei, cara Pô, sabe o que falta nesse jogo? Uma algibeira de poções Ou de itens A gente já tem isso, é Existe algibeira? Para você pegar da inventário rápido Sim Eu não vi Se a gente derrubar o negócio com cintilar com uma flecha ali Será que tiraram aquela pilar ali? Esse daqui? É Dá para derrubar? Consigo Consigo Quem contém? Ué Quero saber se é isso que ativa eles Ou foi quando tocou nesse livro aqui? Eu acho que foi no livro Alguém tinha tocado no livro da outra vez? Eu não Eu que não Você tocou, Mag, naquele livro ali? Ela foi que não Então A gente está calmo, está ficando junto aí Acho que ia chegar perto do livro Olha, já ouviu barulho Eles nasceram em outro lugar agora Não, está aqui, está aqui Está vivinho aqui Dá para subir de novo? Aqui é o bicho, está vendo ali? Está vendo E aí? Vocês não querem forrar aquele bicho de alguma forma? Dá para subir de novo, gente Some, acerta no arco Eu não consigo subir Você não tem mais voar? Tenho Não voa você, eu vou Você está aí, Murcio, meu Deus Eu acho que o Murcio também não sobe, não Ué, o minotauri não estava Ah, não, a gente veio para o outro lado agora Ah, garote Eu não subo Inicia com o Relâmpago Mas, cara, Relâmpago é melhor pegar em uma área boa, né? Gente, vamos começar Não, não, você está indo, Harry Não, não, Harry Harry Nossa, sou eu Desculpe, desculpe, desculpe Tá, eu acho que a gente podia espancar esse mago de porrada aqui Eu vou atacar o Relâmpago nele, então Não, no mago não Bora Vamos espancar o mago Ou eu posso estar jogando espinho para cá É, eles vão ter que passar para cá E aí vocês vão precisar do mago Boa Caralho, eu falei espinhos no meio Bom Vocês que sabem, eu posso... Deixa eu ver a área que pega aqui Posso usar raio traçante Eu posso pegar a célula que está o lobo lá no cantinho Olha com a célula que tem pico espinha Aí vem até o final da parede e uma para frente Por mim, acho que está boa, hein? Você posiciona para pegar o mago, então E fala quando eu puder Magos da clona caída para não pegar investida Sim É uma boa, né? É, eu vou para lá depois que eu vou soltar o negócio Pode soltar, então Pode Surprise Eu não sabia que os dois lobo estavam na mesma célula Não dava para ver o outro, né? Ainda estava dentro do outro Boa Tá bom, pô Agora já junta no mago Zang, você quer voar? Não Aqui não vale a pena eu usar mais ninguém, né? Tipo, os dois são melee Pode focar em dano, acho que não precisa voar para ele Eu acho que os lobo vão passar muito fácil daquilo, ter os negócios ali, cara Mas pelo menos isso aí eles tomam dano, mas que eles passam O outro lá, espaço e foda-se Bom, eu vou usar voar em mim, acho que... Eu uso em você, então, para qualquer coisa, se você quiser, você tem um movimento livre, entendeu? Você pode sair do chão para fugir Eu vou deixar meu ursinho aqui, né? Tá Talvez se eles não se... deixa eu ficar... Ah, eu vou jogar antes, eu posso tentar pegar um raio lá É Deixa eu sair de sua frente Não, não precisa, eu mando um para baixo Fica aí, pô, você não estava investido Pode ser Um bicho pode ir mexendo de lá até aqui Ah, não é que ele vai fazer isso nesse turgo, mas ele faz normalmente Não tem ninguém na minha frente, né? Não Não Ah, tu que não Oh Oh 30 e 15, tá bom, então E aí, não estou escondidinho ainda Espera aí Desviou Já é muita gente É, não é tão bom Sim Que a manga pode vir para cá, hein? Agora que está com a arma mágica Uhum Pelo menos você vai ignorar a residência dele Não, porque senão se esse cara entrar aqui ali vai levar todo mundo para Para a vala ali O bichinho vai chegar em mim com crise de ser aí e vai fazer a festa É É, mas o dano Poxa, ele está resistindo ainda Poxa, arma mágica Poxa, então Nossa, isso deu bastante dano, hein? Dá para jogar outro até ele chegar aqui Ah, meu atalho veio pelo meio Então, é aquele voar, né? Hahahaha Cara Só sei de uma coisa, Zang Vem para cá daí, cara Porque você vai levar um investido ali Puxa, eu estou aqui em cima Aqui, eu acho que ele está investindo, não é não? Não sei É, eu acho que ele está investindo em terreno Levado A Meg falou que na coluna não pega Eu não estou confiando muito Eu acho que eu vou tirar aquele spin dali e vou chamar os lobinhos Ele é bom raio, o raio dá mais dano Mas o lobo, pelo menos, vai atrás da essa Ou eu jogo spin naquele cara ali Espera aí Porque esse cara vai ter que andar até aqui de novo, né? Então, e o lobo também, lá atrás E aqui não tem como ele fugir da parada Muitas análises, muitas análises Vai aqui Se é lado da sua esquerda, está com o spin, cuidado Pronto, menos um Agora o Mateus faz o que? Chora e grita aí, né? Saiu para não tomar investida Deixa eu chegar perto Eu acho que nesse aí ele toma ácido, viu? Porque ele é esqueleto É, esqueleto É, ácido sim, veneno não, né? Dependendo de onde esse dog ficar Tá, não dá para usar nem raio a minha Eita aí, não O Luiz aqui, pega aqui, ó O ursinho bate mágico Cadê a muralha de vento? Eu vou tomar água de concentração, amigo O ursinho vai respirar Tem que fazer teste de concentração Peraí, deixa eu ver se eu vou pegar vocês Nossa, essa câmera aqui está me ferrando Não consigo ver Eu acho que aqui eu não pego o Mateus Uou Porra, dei seis de dano no mago No notauro Aí é osso O mestre clássico matou o guerreiro A seta espinhosa dá, acho que um D8 É um D10 Se é isso que você está falando É, o guerreiro tomou 50% da vida Olha lá, a poção da força do gigante Nossa, ó A manga verde usou Ia levar 12 danos Tomou 3 necróticos Ó, não vamos confundir os fantasmas Azul é inimigo, tá? Por favor, olha aí O que você comer também é azul Aonde? Porra, nossa Esse não é azul verde Não, é total Não é azul verde, caô Azul é verde Não vem com essa história da azul piscina Azul esverdeado aí Que não existe, não Aí eu sou obrigado a defender o azul esverdeado Que é a cor do meu olho Que porra Que que ele jogou ali Ih, né, velho Que é a cor da morte Quebrou o espinho, velho Quebrou o espinho Me ralphou Nossa Então Aí nós temos um pequeno problema, hein, amigos Se eu usar a poção Como a primeira ação Ela consumiu A outra Que eu posso fazer normal E o poder Acho melhor você usar o seu poder Não, não era a poção de cura Era a poção do Heroísmo Que aumenta o dado Me cura Se ela não tiver no seu espaço De item rápido Ela vai conseguir um sócio Tá no espaço de item Então é só clicar ali embaixo Não precisa abrir o inventário Mas aí ele vai poder atacar depois? Acho que sim Eu acho que ele vai ter que tomar a poção Trocar a arma E atacar Isso Acho que não tá no espaço rápido Só se eu já tinha clicado Tá sim Então clique Pode atacar? E consumiu o ataque De poder Consumiu um outro ataque normal Então use esse poder Já que é o que sobrou Nossa Ainda tem um surto de ação Fez tudo aí Mais um pouco Ele tá mexendo em moço Em teoria não pega Então tá tranquilo É Eu também acho que não pega Muito desproporcional Esse dano Meu meu astrola não dá nem perto disso 29 de dano Isso foi real O que que a gente Eu tive uma ideia De como tentar passar nesse combate Se der Na tática nicho suprema Matando os inimigos Vocês preferem que eu Dê dano Nesses dois É Eu vou dar dano neles Depois eu jogo Raios Eu acho Catarboon E morreu E morreu E morreu Ele já tava morto Era um esqueleto E viveu Oh Caiu Ihhh Lixo Lixo Nossa Ainda bem Aham Isso que eu ia falar Caramba Metade do dano Necrótico E o item Acho que a gente pegou Aqui Inclusive Voltou com o machado Pelo jeito sim Metendo machadada No cara Se não vai Isso não vai A gente vai ter que Identificar Então Bora Mais onze Da onde Mais onze Ela tá com vinte e sete De força Nossa Errou Não sei como Ela Força do gigante A poção É No meu Ela falava Que você já tava Vinte e um Nossa Cara Aí É Foda No turno Que eu Vou dar dano É Vou até jogar De druida Tem que ser o único Curandeiro Também Né Matheus Tem poção Tem uma poção Grande Que eu dei pra ele Eu acho Eu terei que abrir Inventário Mas Dá Se eu Preciso É um Primeiro Eu ia perder Um ataque Pra fazer Isso Que eu Achei um Bug No jogo Que eu Tô usando Pra Conterar Esse Negócio De inventário Incrível Incrível S9 Vida Poção 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 de cura maior Achei um boom e eu to usando Pra poder usar a coisa do inventário Sem ter E gastar todas as ações Boa, boa time Poxa Aí Então, amigos Eis um, boa noite Aí Fiz o que sabia fazer E não fiz certo O cara rola mais sete E o outro rola mais Três Muito bom Agora esse aí tem que ser ataca a distância Senão o Meg vai se matar Meu urso também Posso tentar prender ele Já que eu não to concentrando em nada no momento E a gente precisa colocar 100% no Minotaur Se ele deixar, é claro Ele não ta querendo muito Ele vai vir em mim É só dar a cara Curandeiro, foda-se Ixi Foi Não matou Agora tem um quase morto do lado direito E um quase morto do lado esquerdo E aí Cara Eu É que Tenta Tenta curar o Matheus, velho Porque o da direita ali Se a Meg bater Ela vai ficar levando dano, né Vamos tentar matar A criatura dispensada Do Minotauro Acho que é melhor A Meg Acho que vai ter que fazer um sacrifício ali pra gente Tentar matar esse Minotauro Pra tentar depois pinhar Esse Maguinho Não sei se era a melhor A melhor decisão Mas sei lá Posso tentar usar Infligir ferimentos Não É morto É morto Eu vou no Minotauro Você tá pensando Onde que eu vou ficar? Eu acho Que aqui Você trava Aqui 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 Não fica na frente dele, aqui eu acho que eu tenho a distância elevada É, eu tô no high ground, talvez eu não tenha Isso, talvez eu não tenha prejuízo de CA, né Eu vou usar o colar A tiara do fogo Ah, então pode ser que eu fique na sua frente Então, tentam dar um pra lá Isso, aí eu Cara, eu não sei quanto de vida que esse bicho tem 7, deve ter uns 30 de vida Vamos ver Foda que ele provavelmente vai bater no Minotauru se ele não morrer Tá, eu uso 2 nele Ou 1 É, ataca até a mãe É, é, um nele Isso se acertar, né Porque existe a fogo Puta merda, cara Olha o porto Que importa A gente não sabia também, né Um detalhe Caramba, velho Tenta finalizar ele lá, Meg Eu vou me defender aqui, tá De eventual investido Acho que ele não dá investido mesmo Não, eu não pensei que ele tinha ido e você agora Me devastou Se eu tivesse Me mexendo, ele teria ido em você Eu também acho Não, mas daí ela entrou e bateu agora Boa Grande dia Agora aqui tem um pequeno probleminha Porque vocês nem problema, meu irmão Tento prender ele pra dar vantagem Se você não andava, a gente consegue se tomar distância E quando ele tá preso, aí a gente funcila Manca demais, cara Olha isso, velho Vamos curar, Meg Tem lobo, mas não Eu tô gastando slot pra curar Tem magia, né Eu tenho, eu tenho magia nível 1 Então, faço muito mais E eu também, a distância eu consegui parar de curar Agora a besta vai fazer Fazer milagre Essa besta é mágica ainda, acho É O ataque do meu bichinho também é mágico Mas aí se ele for lá, ele vai tomar um tap Eu vou tomar isso É Não vale a pena, porque desse não cura Solasta, Evo Malme 40,000 de dano Boa time Por que você não rolou esse 41? Porque depende de muitas coisas Não bosta Muitas coisas De prima Deixa a magia Deixa a casa com a magia Jalf Holden Ninguém nunca viu a gente tentando 200 mil vezes A gente parece pegar o outro pessoal lá Um segundo Claro Botei um broche de prata aqui Pronto, pode loot Brocha Brocha? Aham, de prata Poção da invisibilidade Pingente da pedra preciosa Cara, deve ter muita coisa mágica aí Achei uma manopla magnífica Quem vai pegar nesse negócio aqui? Eu não vou pegar nesse negócio aqui Calma aí, eu vou pegar as coisas do mapa Vamos lootar primeiro Anel quadrado O meu cliente tem tido Matado o bicho no primeiro turno Pra fechar esse caminho Pra derrubar nessa pilaça Tem um monte de coisa aqui Mag, pega todas essas coisas aqui Que eu não vou carregar Pega essas coisas aqui Que eu não consigo carregar Tem uns anéis Tem muita coisa mágica Boa noite, foi pela presença aí Achei armas aqui Tô com uma manopla magnífica Quem tá sem manopla? A Maggie Maggie, vê o que você faz aí Depois Eu vou pegar o livro Na dúvida Quem tem a maior inteligência Eu tenho 11 Eu tenho 13 Então, Zang Vai com fé Mas aí se você quer fé É outra coisa Cadê o pixel? Varinha magnífica E moeda Tá, peraí rapidinho Eu tenho um pergaminho aqui De identificar magia Detectar magia Tudo que é magia Foi detectada Detectou Metade do meu inventário Nossa, vale 5 mil Essa varinha que eu peguei Boa Aonde que a gente não olhou ainda? Falta achar um símbolo Já achamos lá Um símbolo ali em cima Então, mas falta um Aqui A habitação E se não pra frente É Mas dá pra ir pra frente? Ah, dá Dá Vamos lá pra fogueira primeiro aqui Tá Ui, a gente não upou? Ainda não Não Olá, habitações Tchau, habitações Ficou tudo lá Sim Deve ser a mais poderosa das varinhas Deve ser a varinha dos padrinhos mágicos DRIVADAS Falta um tec pra subir de lado Minha pancreas Sonário Habitações Tem que saber primeiro o que ela faz, Felipe Não dá pra usar sem saber Dá até pra equipar, mas não... Tem que identificar especificamente o item Sabe o que é mágico, mas sabe o que ele faz Peraí É pra isso? É É pra cá Pô, Helio, eu tava te passando um pergaminho Vocês querem a boa ou a má notícia agora? Caramba, a boa A boa notícia é que a gente não encontrou o boss ainda Não, é que lá era o boss Aqui, ó Pisa lá A má notícia é que eu acho que o boss tá atrás da porta Pode ser que seja, hein Mas tô no sentido Se tiver Abra a porta, Pegasus Tá, onde que era a porta? Sala do tesouro? É, né Tá brilhando ali Não lembro Tá brilhando aqui no mapa Sala do tesouro Então deve ser É Ai, ai Espera a gente entrar Deixa eu passar uns pergaminhos pro rap É, amigos É a hora Agora é a luta de verdade Que ela era o aquecimento Manda de pergaminho que eu não tô nem usando pergaminho A Meg tá pesada aí, viu, Meg? É, ficou um pouco pesadinho Mas olha o inventário dela Mas é tudo isso Olha o inventário dela, véi Ó Passa pra mim um pouco de peso Posso ir? Pode Vamos lá Caralho Macaco Nossa, time Deu ruim Banquinho Macaco tá muito puto, véi Meu Deus do céu Olha o tamanho desse macaco aqui É o mestre desse macaco É o Sérgio Malandro Pessoa que apareceu É um super macaco Cara, eu tenho um receio ali No momento não Eu vou tentar O mesmo que temos que fazer Nesse corredor Já chega de olhar Macaco Tem qualquer outra coisa A Meg falou que eu bugou pra ela Pra isso Eu vou reloadar Oh, no Mas você caiu do jogo Ou você só Só bugou, Meg? Olha, eu acho que eles não passam aqui Eu acho que eles não passam aqui, ó Desbugou, Meg? Beleza Eu vim ver o macaco Eles passam, né O boss tem dois quadrados E a porta tem dois quadrados É um macaco Não Macaco Já chega de olhar Macaco Tem qualquer outra coisa Macaco Já chega Pior que se eu uso o item do cinto Ele consome o poder Bate É só bater Por que ele não bate? Será que ele sabe Bateu? Caramba, eu tenho envenenado Os macacos, velho Pra que? Nossa É a pena que você não Abadiu pra lá, agora, amigo Se vila aí Eu acho que eu vou testar em estratégia Que o Henry falou Porra Partiu porta Ele quer se esconder aqui, cara Eu falei pros magos vir pra cá Não pra você Pode ir Vão, vocês passam Eu fico na f— Ua 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 Então tá bom, então Sê, desculpa Eu não tenho corredor, eu não resisto Vai tacar a pelea de mim Ah, vô, fucsus Eu não quero atacar a pelea de mim Eu não quero não, é melhor Held, vai pra lá Eu sigo Seguro, tento segurar o... MVP Monkey 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 You show me monkey Monkey Eu vim ver o... Cadê o povo spamando eu vim ver o macaco na live? Ele já mandou dois aí, tá tarde, precisou dormir Ow Nicholas Manda eu vim ver o macaco também Eu vim ver o macaco Cara, quanto que o... Ele vim ver o frio... Ninguém É o macaco Macaco Já chega de olhar o macaco Tem qualquer outra coisa em que eu possa... Macaco Eu matei de trás lá, ó Você tá orgulhoso disso? Batendo animais? Sim Animais mutantes Mutante é o tamanho do meu braço aqui Existe atu Malhado Por que o gorila resiste a dano cortante? Porque é um... O gorila é mutante Porque é um... O gorila é mutante Eu vim ver o macaco Eu vim ver o macaco Eu gostaria que você mande a ideia dele aí É um macaco Macaco Já tô mandando Já chega de olhar pro macaco? Tem qualquer outra coisa em que eu possa... Macaco A gente não matou um desse daqui já? A gente não matou um do que tinha tamanho médio ali Mutante também né? É Ué Cadê o dano de veneno? Ali ó, ele passou no teste de conta Cuspiu veneno na sua cara Agora ele... Ué? 3 mais 7 é 10 sucesso 3 mais 7 é 10 sucesso CD 10 do... Macaco Macaco Atordoou É? Foi crítico esse atordoado aí? Acho que não Porra Ele atordoou por quê? Não entendi nada hein Errou Falha crítica Perdeu o dente Manque 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 Solastra Dekoro Pou Porra Por que que ele tá rolando com... Com vantagem essas paradas? Porque ele é boss Assim Se o gigante adiciona d4 Eu pra resistência rola 4 Seja lá o que se perdesse Nãaan Deixou o Macaco lá por trás Deixa lá Resistência lendária 1 1 Ah não, deixa o lobinho. Vamos jogar espinho e peçonhento. Na dúvida, dano. Cara, passou no peito dele e ele desviou. É mutante, né? Cara, o cara é bravo. É a Vince negra do... O mutante específico. Eu nunca sei se é Vince ou é Lince negra. Lince, eu acho. Acho que é pra ser, né? Sei. Mas é ele ou dele? É Lince? Não é Lince. Cara, é um tapa atordoado. É isso. Sim. Ah, tá ligado que o Ki é um Lince. Eu só não sei o nome desse X-Men específico. Se é Lince ou é Vince? Eu acho que é Lince. Que Vince seria estranho. Sei lá, é um personagem? Pode chamar até José. José é um nome bom. José. Não percam no próximo episódio de José do Egito. Não aguento mais ver essa chamada passando na TV. Essa é a nossa TV. Justo. Melhor coisa. Tem que ver que eu não vejo, eu escuto. De remar, mano. Pô, gastar o... O alvo do raio passante num lobo é sacanagem. Epa, que isso? Como assim? Preconceito, que se chama. Você perguntou? Bem, pelo menos serviu o main. Ajudou o main nesse combate. Que? Segurando todos os instants do boss. Sim. É, mas dá pra você finalizar agora, hein? Claro. Vai lá. Hoje sim. Hoje sim. Pô, faltou só o cara lacrar, hein? Macaco. Vai atacar uma pedra na nuca da manga verde. O youtube vai ver esse vídeo e falar assim, não. Sem monetização pra você. Falou macaco muitas vezes. Mas o youtube são literalmente macacos. É aquele primeiro combate nessa DLC então? Pior que a monetização. Eu pensei que eu classificava o vídeo como violência ou palavras ofensivas, macaco. Eu descobri que você não pode colocar na chamada da live é no título. Temos. Faz sentido. Ele. Piu. Pô, time. Vamos botar um raio no time aqui pra comemorar, velho. Mano. Eu chego, pode tacar. Cabeça de simio gigante. Que isso, cara. Senhores humanos. Taca o raio. Eu quero que vocês peguem essas pernas aqui tudo, amigos fortes. Quero que fosse se foda, seu filho do rapaz. Deixa o primeiro olhar o slot importante. Você pegou a cabeça aí, Rai? Não, se eu pegar a cabeça eu não me mexo mais. Achei um escudo mais nois. Veja quantas moedas de enfeite no chão. Cara, eu pegaria todas essas moedas. Nem que demorasse um ano, cara. Ah, vai se foder. Crancado. Acho que eu posso usar agora. Pera aí. Isso é um trabalho para... Acho que eu consigo abrir um. Aguenta aí. Rai, 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 rai. Caralho. Caralho. Um trabalho de dinheiro que tinha aqui dentro. Cacete. Olha o chão da sala. Eu tô vendo, é porra. 10 mil mesmo. Isso que tinha dentro do baú. Agora imagina que esse cara tem que refazer a primeira campanha, eu só fudei ver dinheiro. O que é uma dungeon digna? É uma dungeon digna e um bom tempo, um bom momento para a gente finalizar, né? Sim, primeiro eu vou dar level up aí, depois a gente vai dormir. Tá. Tô bem animado com essa campanha, cara. Mateus. Mateus. Tô pegando o loot, espera. Sim senhor. Corte de Mario. O grupo ganha 10.000 de peças de ouro, o grupo ganha 1 peça de ouro. Perfeitamente balanceado. Sim. É que caiu no chão e o cara catou de novo, sabe? Deixa eu jogar pra cá. Vamos ver esse level up aí. Cara, a gente tá com muita grana agora. Dá até medo. Aí. Aí. Ele me envolve, me passa essa poção. Sim. Poço nenhuma. Cheio de poções. Vem de nível. Vem de nível. E é uma magia de quarto nível. Eu também. Deixa eu ver o que tem. Com certeza vai ter magia de concentração, vamos lá. Não precisa mais compreender idiomas, né? Duas. Que isso, mano. Meu cara elemental menor. Legal. Parede de fogo. Concentração. Uma magia. Duas. Três. Quatro. Putz. Sério, cara? Cinco. Seis. Seis. Seis magias de concentração das nove que eu tenho. De nove. Enquanto vocês vão terminando de fazer o level up, eu vou saindo e vou. Vou indo amanhã. Falou aí. Vai lá. Dezoito. Só que o Ingrid Zins é muita coisa. Faz uma criatura se comportar de maneira confusa e caótica. Eu peguei uma interessante. Que mácula. Oito de oito. Dominar Fera. Confira controle sobre uma Fera inimiga. Eu também peguei esse Dominar Fera. Talve. É. Mas precisa de concentração, né? Tempestade de gelo. É concentração. Ué? Não. Tá fazendo concentração? Acho que é igual invocar relâmpago. Não. Invocar é concentração. Área de efeito. Causa dano de conquistão e de frio em uma área, né? De fazer conquistão se torna um termo difícil. Ué. Dois de oito. Condução. Salve para a metade. Mais quatro de seis. De frio. Coisa interessante. Bastante coisa legal. Se esse inseto gigante for o bicho que encontrei na primeira campanha, é esse bicho imortal. Ué. Olha o negócio dessa pele de pegra aqui, ó. Confere resistência a dano que não seja mágico, perfurante, cortante ou de concussão. Ué. É, praticamente todos os danos, menos mágico. Não, mágico tá aí também. Ué. Mágico tá aqui também. Estranho. Acho que é a tradução que tá meio bugada, né? Pode ser. Amanhã não garanto copy, não. Tenho que tirar um dia pra dormir cedo. Que isso, né? Amanhã nem tô aí, né? Mas o personagem tem que conjurar uma atleta. Hoje eu tenho curso. Esqueceu? É, esse mapa é interessante. Oito de oito. Mas... Eu tô bem curioso. Eu vou começar com o mapa. Depois eu pego outro. Tem teletransporte. Cara, não tem nenhuma magia nível quatro que seja de raio, gelo. Tem um monte de coisa, mas... Óbvio que é invisível com a adoração da magia. Mesmo quando atacaram conjurar magias, tá? A invisibilidade maior tem que ter. Esse parido de fogo parece ser muito bom, cara. Deixa se liberar um bichinho novo. É só level oito. Virar águia e aranha abismal. Hum... Que triste essas magias nível quatro, velho. Pronto aí? Ainda não. Tô escolhendo uma magia nível quatro ainda. Tem algo muito quebrado no jogo? Lógico, né, Matheus? Todo cuidado. Manda lá no report do Discord dos caras, velho. Discord deles é só jogar no Google aí pro meu link. Seguir o convite. Manda lá o que cê tá achando que tá quebrado aí. Teste em sabedoria. Vou pegar confusão aqui pra ser show. Boa. Já dei ok aqui. Prodí fühle. . . . . . Obrigado.